Música Homem invisível de novo na área pra mais uma caçada no Tibia Estamos aí, Paladino Fefe e vamos pro esquema Negócio que é o que? Subir de brau, os dois tem a necessidade de entrar por aqui Opa, já vem doido, já mandou o raio e vai entrar no portal Opa, é nóis, conseguiu Estamos aí na caçada de... E... que porra de nome é esse? Caramba, o bicho parece um alien Dou mal, já dá uma choriçã e vamos matar esse Yellow Taxi Eu acho que é assim que fala, né? O bicho é horrível, olha só Parece daquele bichinho do filme Tropa Estelar, não sei se vocês lembram E já taca raio e taca poison e o bicho taca um capiroto no sangue Mas é isso aí Pelo jeito dá bastante Gold Olha, ele já vem doido, já mete uma voltada pra mostrar que a gente troca Estelar Dá uma choriçã e sai do Pinot Parece que ele é fraco contra físico Já tomando umas voltadas altas Olha, já meteu um raio nervoso E só fica na distância, né? Não é problema Não é tão rápido E esse a gente vai passar É, é nóis Tranquilidade Então aí ó Cave grande Boa pra Knight Paladino Fazer uma hunt legal Nem dá tanta haste Super pedro, não é eu? Nós estamos aí Opa, 143 Gold E um Cocomelo do Sol Muito mal É nóis Tu come Cocomelo? Não, eu não quis comer A gente não tá de dieta Beleza Vamos lá Opa, tem mais um ali embaixo Só mete a voltada Dá uma choriçã daqui a pouco, né? Choriçã, 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 choriçã Não Opa, mandou um raio Deixou a choriçã No nada Tá bom É isso aí Às vezes erra mesmo Dá uma voltada Outro bicho vem por cima ali Já tô um duzentinho na cabeça Deu uma choriçã Só pra dar uma ligada Eita Meteu um raio Acertou no Cucuruto Sopa A choriçã errou o raio E já era Deitou Olha, dá pra fazer uma estraga aí, hein? Traz bastante PP de LUT De Gold Que vai ter muito Gold Mas tá aí Vamos continuar no rolê Aqui é boa Não dá tanta Não é Não dá tantas Voltas Epa Esse já vem doido também Já mandou um pozinho mágico ali E vai morrer Deu uma Strong Strong Health Pontion E a Cocumelo do Sol Mas beleza Vamos continuar Então O esquema é chegar lá em cima Aqueles dois bichos do mal lá em cima Mas é só passar por eles E o esquema tá feito Só mata mais esses dois aí Paladino Faz o estrago Mas é isso aí Na Cave dos Aliens Yellow Tox Yellow Fox Yellow Shocks Yellow Tox Ou alguma coisa do tipo Se quiser Então é isso aí Gostou do vídeo? Gostou da Cave? Quer conhecer algum bicho? Deixa nos comentários A gente vai tentar enfrentar A gente não é tão forte Mas a gente faz um esforço, né? Então fica aí Deixa o curtir Se inscreva no canal E falou pessoal Até a próxima Então já está E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.